Música Começando agora pra você o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self Service Zé Badini e Residencial Arvoredo. Na Piso Show nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self Service Zé Badini, faça sua compraternização de fim de ano com a gente. Visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo no prédio do Senac. Você vai se surpreender. Música Santuário Nacional de Aparecida lança Natal Iluminado. O Santuário Nacional de Aparecida deu início às festividades de fim de ano com a abertura oficial do Natal Iluminado. De acordo com a Basílica, 350 mil lâmpadas acesas vão decorar a iluminação de Natal durante todo o mês de dezembro. CNBB edita a nova tradução oficial da Bíblia Sagrada. Depois de 25 anos de estudos e pesquisas em documentos escritos em várias línguas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem concluída e editada a nova tradução oficial da Bíblia. O livro sagrado, que servirá de referência para a Igreja Católica no Brasil, já está à venda nas livrarias. A obra também será apresentada nas paróquias. Música Pelo menos 50 mil processos fraudulentos ou abusivos chegaram ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos últimos cinco anos. A prática irregular envolve problemas fictícios criados por advogados, envolvendo pedidos de indenização por dano moral ou material em que o cliente nem sabe da existência do processo. As ações são basicamente contra operadoras de telefonia móvel e instituições bancárias. Na sessão mineira da Ordem dos Advogados do Brasil, entre 5 mil e 6 mil profissionais respondem a processos por má conduta. Música Moro tenta convencer o Congresso a aprovar lei antiterror. Futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem trabalhado para aprovar no Congresso, ainda em 2018, um projeto de lei sobre medidas contra criminosos e empresas envolvidos com a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O objetivo é evitar que o Brasil entre para a lista negra de governos não engajados com a prevenção e o combate a esses crimes. E sofra, assim, sanções econômicas e comerciais de países como os Estados Unidos e membros da União Europeia. Esse foi o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self-Service Zé Badini e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self-Service Zé Badini, faça sua confraternização de fim de ano com a gente. Visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo no prédio do Senac. Você vai se surpreender!